Eu não dormi nada, 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 porque eu tô com contrações a cada 8 minutos, desde as 4 horas da manhã. E agora eu obriguei esse aqui, ó, a ficar acordado. Tô ajudando. Agora eu tô entre as contrações. Isso é, não dói, mas quando vem a contração dói. Oi, Tamara, bom dia. Bom dia, bom, você deve estar super dormindo, né, são 6 horas da manhã, mas eu esperei um pouquinho pra te contar. Eu acho que a Luísa tá querendo nascer. Oi, Lu, bom dia. Desculpa o horário, são 6 horas da manhã, você deve estar dormindo ainda. E daqui a pouco eu vou ligar pro médico pra avisar. Eu acho que vai mais um tempo. Ai, tô começando uma contração. Mas então tá, um beijo, tchau. E não é ele que está com contração. E notícia maravilhosa, vem, Luísa. Durante a contração, mude a posição, fique de 4 apoios, de cócoras. E passou a contração, aí descansa. Só me passa certinho de quanto em quanto tempo elas estão vindo agora, como é que você tá. Só pra eu ter uma ideia aqui, tá bom? Um beijo. Oi, Tamara, tudo bom? A gente veio aqui na maternidade, a doutora Camila avaliou a gente. A Camila tá com um colo fino, com um dedo de dilatação. As contrações deram uma boa diminuída ali de frequência. Então, ainda temos algumas horas pela frente. Ela tá sentindo bastante dor, mas tá tudo bem. Oi, Tamara. Viu? Ai, tô com muita dor, muito dor. Não tô aguentando mais. Eu entrei no chuveiro e daí acelera, assim, e parece que dói mais ainda, acelera mais ainda. Eu quero ir pro hospital. Oi, pai. Oi, mãe. Ai, netinha de vocês. A Luísa tá querendo nascer mesmo. Tô com muita dor. Respira bem forte. E... Relaxa. Relaxa. Sobe. Respira. Sente ela descendo bem, 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 de aberto. Respira. E... A dor já vai passando. E a gente tá na contração e na curva. Respira. Já tá passando. Mais uma olhada. Esses... São... 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 Você foi forte pra caramba. Sério? Nossa, na minha casa tava tão, você tá vendo? É, o chuveiro deu uma acelerada, né? Eu vim até de sunga, porque achei que a gente ia chegar com dois aqui. Nossa, eu achei que a gente ia chegar com três. Você tá de sunga? Tá de sunga. O Peu tá com oito. Oi, Erika. Oi, chegamos a oito centímetros de dilatação. Tô aqui, tomei uma anestesia porque tá bem difícil. Mas agora vai dar super certo. E a Luizinha vem nascer daqui a pouquinho. Lana, fale uma última coisa pra nossa filhinha. Eu cheguei a Lu já. Daqui a pouquinho. Vem Lu, estamos te esperando. Põe uma musiquinha na playlist da Luizia pra nós. Tô com oito já. Rompeu, né? É... Quer avisar a família? Estou super bem. Te amo, beijo. Isso. Respeito de ar. Pois. Tenta não soltar o ar. Tá bom. Quero descansar um pouquinho. Beleza. Estamos com dez. Como assim dez centímetros? Não é você? Estou tremendo. Eu pensei que ele ia falar tipo, tá com oito. Isso é lindo. É lindo. Quando tive passar, fiquei paralisado. Tremi até o chão como um terremoto no Japão. Um vento, um tufão Uma batedeira sem botão Foi assim, viu? Me vi na sua mão Vem, Luísa, vem, Luísa Vem, Luísa, vem Vem, Luísa, vem, Luísa Vem, Luísa, vem O amor do príncipe show Pela princesa Camila Vamos, Tamião, vamos Fala, meu Deus Falando que o Cabilhoso Qual foi o que você quer agora? Eu acho que... Você quer um toque e um expulsivo agora? Eu senti uma pressão Sentiu? Paradinha, Danita Eu acho que sim Faz a forcinha no braço Puxa o ar bem forte Isso Com tudo, força Puxa o ar bem forte Isso Tá humanizado o suficiente pra você Enche o peito de ar de novo Tá bem linda E empurra Ela não sobe de volta? Sobe Sobe um pouquinho? Não, vai Será que é uma dança que dois da frente e um pra trás? Tá Pois Eita Tá aqui, amor Puxa o ar bem forte Puxa o ar bem forte Beleza Mais um Muito bom Isso aqui é um toquinho? É um toquinho cantar É uma música do Chico com o Francisco Isso aqui é um toquinho Isso aqui é um toquinho Ele não vai me ajudar Super muito Feliz coincidência Oh, eu acho que não é bom Excelente Ok Isso aqui é um toquinho Isso aqui é um toquinho Isso aqui é um toquinho Deixa eu ficar Quem é que você começa a outra? Pode vir Pode vir Pode parar Pode parar Ai, nem margarina. Pega Camila. Não, não, não. Ele quer sonar, sona que ele chora. Que amor! Ai, eu não vou te amar aderir, gente. Eu não vou te acreditando que ele está aqui. Eu não vou te amar aderir. Eu não vou te amar aderir. Não vou te amar aderir. Não vou te amar aderir. Por ela que eu choco de amor. Meu Deus, não acredito. Ai, você está na minha palma. Bem-vinda, meu amor. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Tio avô, como é que vocês se sentem? Olha, cara. Dá gosto de ver. A felicidade aqui. É uma família linda que vocês estão formando, viu? Linda. Não tem como descrever. É a maior emoção do mundo. Estou muito feliz. Ver que é um pedacinho do meu filho, né? Muito feliz pelo André e pela Camila. Primeira neta. Estou muito emocionada. Muito feliz, né? Com esse bebezinho que chegou, né? Toda perfeitinha, linda. É a nossa continuidade. É a nossa continuidade. É a nossa imortalidade no planeta. A gente vai usar toda a experiência que a gente tem aqui para que você seja uma pessoa muito feliz. com certeza um dia que vai ficar o resto da vida gravado, coração, alma. Luiza, eu sei a continuidade de toda a existência minha, do teu pai, do pai do Paul, da Johnny, de tudo. Tudo, filha. Venha, venha com certeza, sabendo que a gente vai te proteger, te amar, te abraçar, te mimar. Volta muito emocionada. Mas, olha, seja bem-vinda, querida. Um beijo, né? Olha, oi, gente. Eu nasci hoje. Eu nasci super bem. Nasci de parto normal. Pra Luísa dormir em paz. Nasci hoje. Assim hoje. Uau. Nós nunca mais. Nós nunca mais. Não nunca mais. Vamos ver o que? Eu nasci hoje. Obrigado.